Começa amanhã na Austrália o nono encontro das economias mais ricas do mundo, o G20. A presidenta Dilma Rousseff está em Brisbane, onde será realizada a reunião. A presidenta Dilma Rousseff passou a sexta-feira nesse hotel aqui em Brisbane, na Austrália, onde está hospedada para a reunião do G20. À tarde teve o primeiro compromisso oficial na Austrália, o encontro com o primeiro-ministro da Turquia, Ahmed Dovutoglu. Na reunião foi discutida a relação entre os dois países, além de temas relacionados à crise econômica internacional. No sábado pela manhã também ocorre, nesse hotel, uma reunião do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A última reunião do BRICS ocorreu em julho deste ano no Brasil, quando foi aprovada a criação de um banco para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento nos países que fazem parte do bloco. Logo depois da reunião do BRICS, ocorre a abertura oficial do G20 no centro de convenções de Brisbane, aqui na Austrália. E, à tarde, os líderes mundiais apresentam suas propostas em relação ao crescimento econômico e à geração de empregos, que são os principais temas da reunião do G20 desse ano. Além da reunião com o primeiro-ministro da Turquia, Ahmed Dovutoglu, estão previstas outras reuniões bilaterais da presidenta Dilma Rousseff, com a chanceler alemã, Angela Merkel, com o presidente da China, Xi Jinping, e com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. De Brisbane, na Austrália, Paulo La Sálvia. Obrigado. Obrigado.